Sendo você do Rio de Janeiro ou não, com certeza você já viu este monumento. Talvez o que você não saiba é o seu verdadeiro nome e para que ele serviu durante um tempo. Vamos falar sobre isso. O aqueduto da Carioca foi construído ainda no Brasil colonial. Tinha como função transportar as águas que vinham lá do Rio Carioca para o centro da cidade. As águas vinham lá do Cosme Velho, passavam por Santa Tereza, depois pelo aqueduto e finalmente chegavam no Largo da Carioca. Em 1723 foi inaugurado o primeiro chafariz público no Largo de Santo Antônio, que por receber as águas do Rio Carioca vai se chamar Largo da Carioca. A partir do século XIX, o aqueduto perde suas funções e passa a ser apenas viaduto, ligando um sítio a outro. A partir dali, então, ele ganha um apelido carinhoso, o qual conhecemos até hoje, que é Arcos da Lapa. São 42 arcos duplos de 18 metros de altura, 270 de comprimento, estendendo-se do Morro de Santa Tereza até o Convento das Carmelitas. Não é por acaso que o aqueduto passou a se chamar Arcos da Lapa, porque está localizado no bairro mais boêmio do Rio de Janeiro. Bairro este que já teve como moradores ilustres Silvio Santos, Madame Satã, Machado de Assis, Lima Barreto, Mário Lago, Ziraldo, Manuel Bandeira, Milor Fernandes, Dalva de Oliveira e Erivelton Martins. O bairro sempre foi muito bem frequentado. Por exemplo, Noel Rosa, João Nogueira, Ismael Silva, os grandes sambistas, os maiores sambistas da história passaram por ali. A Lapa talvez seja uma enciclopédia poética. Quando você passar novamente pelo bairro da Lapa, que fica no centro do Rio de Janeiro, lembre-se disso! Lá 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 L